Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carmo Maggioli, vocês gostando do vídeo aí ó, dá aquela moral, não esqueça de curtir lá os vídeos, gostando aí do canal e podendo ajudar, se inscreva no canal, dá aquela moral, valeu? Compartilhe com seus grupos de zap, facebook, mostrando aí o Poleta aí, está em manutenção, aqui no bairro Pilar, no Eli Romário aqui, no Eli Romário aqui ó, aqui próximo ao posto Três Amigos, em Duque de Caxias, estou aqui fazendo a manutenção do Poleta aqui ó, elevadores, profissionais qualificados, mostrando para vocês aqui uma revisão que eu estou fazendo geral aqui por baixo, entendeu? de suspensão, aí os amigos aqui estão vendo que precisa ser trocado, para depois dar continuação, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí, mostrando para vocês o que vai ser feito, um abraço aí também galera, voltando com o vídeo aí, o rapaz revisou aqui, vai precisar trocar batente dos amortecedores traseiro, uma ponta, uma ponta daqui da direção aqui ó, vai ter que trocar um, e trocar os embuchamentos daqui, do estabilizador, fora isso e isso aqui também ó, estão estourados aqui ó, valeu galera? Aí daqui a pouquinho aqui eu volto aí com o serviço pronto e o carro liberado, valeu? aqui é de qualidade, você pode confiar, eu sempre faço minhas revisões aqui, a revisão do Polo sempre é feita aqui ó, ó, até o sol está forte né? Solta forte não dá para ver, entendeu? Mas igual eu mostro para vocês aqui ó, esse cara é de confiança hein? Esse cara é de confiança, Eli Romário, valeu galera? ó, eu sempre faço serviço com eles aqui, parcelam o serviço feito, já tem conhecimento em toda a auto peça que a gente depende, entendeu? E é, faça entrega rápido e um serviço de qualidade, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto com o carro pronto, um abraço aí hein? Fala aí galera, tô vindo aí, finalizando o vídeo né? Eu levei ali no Eli Romário, próxima empresa aqui mesmo, e foi constatado que as, os embuchamentos das duas balanças, estavam com trincadinhos, aí é, fui indicado a colocar do CrossFox, porque ele é mais reforçado, foi o que o rapaz me disse né? E falou que ele dura mais um pouco do que o original mesmo do Polo, aí eu coloquei para experimentar, valeu galera? Mostrando para vocês aí ó, foi colocado, foi instalado direitinho, entendeu? Foi feita uma revisão aqui nas ponteiras, tá tudo ok, entendeu? É, do lado, do lado do motorista aqui, foi trocado uma ponteira de direção, ponteira da base ali né? Aquela ponteira ali ó, e tudo o Axio, entendeu? Tudo original Axio, não sei se conseguem ver aqui ó, vou mostrar para vocês aí ó, Axios, entendeu? Tudo original, foi colocado direitinho, aqui atrás, foi trocado o kitzinho do, do guarda pó do amortecedor né? Do acabamento do amortecedor traseiro, os dianteiros estão novos, vocês gostando do vídeo aí galera? Dá uma moralzinha, dá aquele likezinho, entendeu? Podendo lá, curtir os vídeos lá, eu agradeço muito, gostando do canal e podendo se inscrever, pô, você é muito bem-vindo aqui no canal, valeu? E não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, você se inscrevendo, para sempre receber atualizações, valeu? Vídeos novos, valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, outra coisa, também foi trocado, é, o, as borrachinhas do estabilizador, não sei se dá para ver aqui ó, olha lá, essa borrachinha ali ó, foi trocada as borrachinhas do estabilizador, valeu galera? Ali o, o, o valor total de peça, para fazer isso aqui, o valor total de peça ficou R$205,00, mais, entendeu? Aí, e mais a mão de obra, eu sei que ficou R$350,00 tudo, mas vale a pena, alinhar, balancear, entendeu? Os caras trabalham muito bem ali, né? Não é porque é conhecido, não, não, é porque eu conheço mesmo o serviço deles, eu já mexo nos carros ali há muito tempo, valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, tamo junto, hein?